...da melancia, uma fruta abençoada. Então, como vocês já sabem, tem uma vantagem, porque todas essas frutas, elas combatem o envelhecimento precoce. Por isso eu veneno as frutas. Essas frutas que eu não deixo faltar. E é uma outra coisa, companheiros. Até a parte branca da melancia, eu aproveito e faço ela como se faz um chuchu, um cheiro verde, um alho, um cúcuma, bem temperada. Essa parte branca também é riquíssima em vitaminas. Pois, companheiros, eu cuidado com alimentação para evitar remédios, para evitar as doenças, hospitais, igual eu já disse, cadeiras de roda, remédios, cuidadores na velhice. Eu tenho um testemunho, estou abençoado. Companheiros, a melancia, ela contém os sais minerais, cálcio, fósforo, ferro, as vitaminas A, B e C, o potássio e o manganês. Olha o benefício do antioxidante. Combate as doenças do câncer, as doenças cancerígenas, inclusive a próstata e os pulmões. É desintoxicante, é desintoxicante dos rins e de vários outros órgãos. Excelente para a pressão, que tem problemas de pressão. O peto caroteno que ela contém, combate as doenças cardiovasculares e diminui o mau colesterol. É, o mau colesterol dos vasos sanguíneos. Combate e é contra os radicais livres. Olha que maravilha. O envelhecimento precoce, duas vezes por dia, eu recomendo. Algumas dessas frutas e outras várias, tem várias ligas, mas essas é que eu sou adepto. Pois bem, obrigado companheiro.